Traz consigo seu orgulho, terra, fé e tradição. Vem lá de Cotiporã, é meu futuro, é o amanhã, orgulho da região. Este canto é por nossa terra, este canto é pelo nosso folclore, tradicionalista, nativista. O importante é que este canto é o que é nascido neste chão e que ninguém apague essas verdades. Que não sejam na privada os nossos livros, muito menos nossa história. Por isso, quando cantamos, lhes deixamos o coração. Encontre o caos, o cujo de nossas palavras, Encontre essa raça, tem um barilho de ver, O grito dos livros, e fora nesses montes, Buscando horizontes, de perto da paz, Buscando horizontes, de perto da paz. Por amor a esta querência, estamos aqui. Senhoras e senhores, meu boa noite a todos. Sou Rafael Luciano Scarton, tenho 17 anos, E atualmente, curso terceiro ano do ensino médio, Aliado ao técnico integrado em viticultura e enologia, No Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Campus Bento Gonçalves. Trago a este entreveiro de cultura, A essência da décima primeira feijão tradicionalista. Uma terra onde o colono italiano plantou sementes de prosperidade e esperança. Em meio a vales bordados por barreirais, Encontramos municípios prósperos e acolhedores, Que fazem das suas origens, o seu orgulho. E é com esse mesmo sentimento, Que trago pela primeira vez, A um entreveiro estadual de Beões, O nome da minha cidade. Cotiporã. Um pequeno município, Com pouco mais de 4 mil habitantes, Torna-se grandioso. Uma terra que eterniza legados e valores. Com isso, tenho a honra de representar uma entidade, Que tenha sua própria história, Confundida com a história do município. Há 38 anos, O centro de tradições gaúchas, Pousada dos tempeteiros, Tive suas raízes fortificadas, Por meio de gestos e ações valorosas, As quais expressam o espírito do povo cotiporanense. Dentro daquele galpão, Eu pude aprender o real significado, De respeito, Amizade e união. Por isso, hoje, Eu retributo, Deixando estampado, Na história dos empreendedores estaduais de Peão, O nome da minha entidade, E a sua participação. E é justamente por isso, Que nós estamos todos aqui hoje, Reunidos em um movimento, Sócio, cívico, cultural, Temos à nossa disposição, O conhecimento, A convivência, E a oportunidade de mudar. Mas para que todo conhecimento, Que adquirimos ao longo desta caminhada, Atinga seu apogeu, É necessário amor e respeito. Respeito à nossa terra, E amor às nossas origens. Trago como tema sorteado, Para a minha prova oral, Na sua opinião, Qual a importância, Da criação do Departamento de Bem-Estar Animal, Para a manutenção dos rodeios campeiros do nosso estado. Bem, Um movimento que hoje representamos, Nasceu nos idos de 1947, Através de uma atitude de oito jovens, Corajosos, Assim como nós. Eles não se conformavam, Com a entrada maciça, Da cultura norte-americana, Aqui no Rio Grande do Sul. Por isso passaram a realizar, Uma série de atividades, Objetivando, A preservação, Da cultura do homem do campo. No início do 35 CTG, Os peões, Que gostariam de participar, E efetivamente, Deveriam participar, Se submeter a uma prova, Que se chamava, Condição de Ajuste, Para passar, De peão de arista, A peão mensal. Muitos peões começaram a se interessar por essas atividades. Dentre as condições que aconteceram, Algumas delas eram drogas, Poemas, Mas a maior parte delas, Era a partes, Laços, A maior parte delas, enfim, Eram atividades voltadas, Relacionadas ao homem do campo. Ao longo do tempo, O nosso movimento, E esse sentimento felúrico, Ou seja, A interação entre o homem, E o chão de onde ele é fruto, Esse sentimento, Começou a aumentar. E as festas campeiras, As atividades, Campeiras, No modo geral, Os rodeios, Começaram a ganhar uma amplitude maior. E com isso, Surgiu uma problemática. De uns tempos para cá, Se discute muito, A respeito, Da qualidade, E do conforto, Que nós estamos dando, Aos animais. Por isso, O MTG, E o presidente, Na aerolímpia do Nescalegar, Anunciou na última festa campeira, Que aconteceu em março desse ano, No Xambrilá, A criação do departamento, De bem-estar animal. Objetivando, Entre todas as coisas, E em tese, O conforto, Aos animais. Em minha opinião, Esse departamento, É de suma importância, Porque o homem do campo, É isso. Nós não somos nada, Sem o cavalo, Sem o boi. O homem do campo, Não me expreza qualquer ser. Nós somos, Simplesmente, Seres que convidem, Em harmonia. O homem do campo, É fruto disso. Então, Na minha opinião, Quando questionava a respeito, E qual a importância, Da criação desse departamento, É por isso. Porque, Nós somos um, Mas nós não conseguiríamos, Fazer a nossa cultura, E reproduzir a nossa cultura, Sem dar, Com o porto, O devido respeito, A esses animais, Que nos devem tanto. Muito obrigado. Aplausos, 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 Ao iniciar, Ao iniciar minha apresentação, Utilizei o pensamento, De Dante Ramon Ledesma, Para expressar a força do tempo, Ao cantar, Deixamos o nosso coração, Em cada palavra, Na esperança, Que sintam a melodia, E se envolvam pela paz, Que ela traz. Desta forma, Interpreto, Para apreciação dos senhores, E pirística grego, Na unha da paz. Aplausos, Existem paixões afogadas, Nas sombras da vida, Existe uma lua, Perdida na escuridão, Existem duzentos, Sonhos de estrelas, Caídas, Existem crianças, As perigas, Viradas na galvão, São tantas razões, Engasgadas, Por causa da força, Eu vi, No titões, De antes, As margens do bem, Eu vi, A esperança, Escondida, Nos olhos da moça, E o céu, Existe uma raiva gigante, Um açude, Um mundo, De onde, Os olhos procuram, O mesmo que nós, Aquilo que Deus realiza, Nas bênçãos e crescidas, É o sonho que torcenamos, Na alma e de nós, Um sonho contendo a partir do sangue das guerras, Os povos chorando, Um branco de ácido sal, Um sonho bonito, E o povo abeijando as estrelas, Buscando no céu, Da amizade, Ideal, Se as armas dos homens calassem, Seus gritos de morte, E o sonho de Deus, Não buscassem os seus temporais, Um sonho parceiro, Seria bem mais um sonho, Seria o vento do mundo, Na bomba da paz, Desciste uma taiva gigante, Um açude do mundo, De onde, Dois olhos procuram, Mesmo que um óbvio, Aquilo que Deus realiza, Nas bênçãos e crescidas, É o sonho que todos, Damos da alma e da voz, Desciste uma taiva gigante, Desciste uma taiva gigante, Que possui o vento do mundo, É o sonho que todos, Dois olhos procuram, Mesmo que um óbvio, Aquilo que Deus realiza, Aquilo que Deus realiza, Nas bênçãos e crescidas, É o sonho que todos, Desciste uma taiva gigante, A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Não sou nada. Nunca serei nada. Nunca poderei ser nada. A parte disso tem em mim todos os sonhos do mundo. Nesse momento, a única coisa que eu posso fazer é agradecer. Agradecer as diversas pessoas que, durante esse caminho, colaboraram para que eu estivesse aqui. Sozinho, de forma alguma, eu chegaria aqui. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a minha mãe, ao meu pai. Muito obrigado por terem me introduzido nesse mundo tradicionalista. Sem vocês, com certeza, eu não seria nada. Gostaria muito de agradecer aos meus avós, que não estão aqui, mas registro meu agradecimento. Gostaria de agradecer a minha entidade, que não mede esforços para que eu estivesse aqui também. Às minhas prendas, a Tayla e a Leite. Aos meus músicos, que além de músicos, são grandes amigos. A toda a comitiva da 11ª Região. A coordenadoria da minha região. Ao Tiago, ao Budu. Muito obrigado. Beto. Beto. O Seu Pedro também. Todas as pessoas atreveram. Ana. Muito, muito obrigado. Ninguém pode amar ou respeitar o que não conhece. Afinal, nenhum povo é povo sem sua história e resgate de seu passado. Muito obrigado. Muito, muito obrigado. Obrigado. O Sid essential. Muito obrigado. O que acontece, o que nas flores é o amor Quando o brilho vem de desculpa, o céu só o som é vitor O que tudo que cê acontece, o que nas flores é o amor O que tudo que cê acontece, o que nas flores é o amor O amor O que é o amor